Salve, salve galera! Tudo beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo certo? Bom, eu sou Júlio Costa, criador de conteúdo aqui do YouTube, onde sempre nós estamos postando aí as informações relacionadas ao mundo rodoviário. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde nós sempre estamos abordando as situações relacionadas ao mundo do transporte. Mas antes, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para vocês não perderem aí nenhum conteúdo produzido pela minha pessoa. Então galera, já vai deixando aquele like, né? Dá essa moral aí pra gente. E também, se caso o YouTube não estiver aí te notificando, passe todos os dias, que sempre temos conteúdos aqui pra vocês. Temos o Clube Seja Membro, depois eu vou estar ativando o Pix novamente. Tem a minha página lá no Facebook, me sigam por lá. Também meu canal de cortes, tá? E depois eu vou estar ativando o Pix aí pra vocês. Já tive alguns probleminhas aí com essa questão. Mas quem quiser contribuir depois aí, fique à vontade, tá bom? Bom, hoje eu quero falar sobre algumas inovações que aconteceram durante esses últimos dias, né? Existem alguns detalhes que eu preciso ainda ter a informação, mas já vou passar adiantado aí conforme vai passando aí as informações. Surgindo a atualização, a gente traz aqui pra atualizar vocês. Beleza? Sim, bora então? Bom, galera, começando aí com as renovações de frota. Finalmente, uma atualização aí, né? A Citral, transporte de turismo na cidade de Itaquara, no Rio Grande do Sul. Finalizou a pontagem dos dois, é o Bus 340, sobre o chassi Mercedes-Benz ou F1726 Blue Tech 6. Agradeço a minha fonte por ter me mandado as fotos aí dos veículos, né? Segunda renovação de frota, a empresa Aliança Turismo, da cidade de Campo dos Goitacazes, está adquirindo duas unidades do Marco Polo G8, 1800 DD. Os veículos estão vindo aí sobre o chassi Scania K410C 6x2. Terceira renovação de frota, a empresa Guiroturismo, da cidade de São Paulo, está adquirindo pelo menos a unidade do Marco Polo G8, 1200. O veículo está vindo aí sobre o chassi Scania, o que deve ser o K370 ou K320, né? Já sendo o Euro 6, 4x2. O que deve ser o K310C 6x2. Quarta renovação de frota, que já foi anunciada pela empresa, né? A aviação Santa Cruz, da cidade de Mojiguassu, em São Paulo, está adquirindo a unidades do Marco Polo G8, 1200, sobre o chassi Scania K370C Euro 6. Quinta renovação de frota, a empresa Vitória Transportes, da cidade de Aracaju, em Sergipe, está adquirindo a unidades do Marco Polo Ideal e 800. Os veículos são vindo aí sobre o chassi Scania, o Mercedes-Benz, OSD721, BlueTex 6. Sétima renovação de frota, a Express Guanabara, com sede localizada em Fortaleza, no Ceará, está adquirindo a unidades do Marco Polo G8, 1800 DD, ano 2023, né? Sobre o chassi Scania, o Mercedes-Benz O500, RS, D6x2, Euro 6. Para quem acha que eu só falo mal do grupo, né? Está aí, aos hipócritas de plantão, né? Porque eu fiz aquele vídeo falando motorista, pronto, né? Acho que a gente não fala coisas boas, a gente fala de tudo aqui, né? Positivo e negativo. Isso é em jornalismo imparcial, tá? Oitava renovação de frota, a empresa Alexandre Turismo, cidade de São José, em Santa Catarina, está adquirindo a duas unidades do Marco Polo G8, 1200, sobre o chassi Scania Volvo, B380R4, 2. Eu não sei se esses veículos já são Euro 6, né? Mas vou ficar devendo essa informação por enquanto para vocês, tá? No renovação de frota, agradeço ao meu amigo por ter me mandado essa foto aqui, né? A empresa LBS Turismo. Essa empresa, ela é uma filial aí daquela Grupo Sem Fronteiras de Belo Horizonte, também de Belo Horizonte, né? Está adquirindo a uma unidade do Marco Polo New Senior, sobre o chassi Mercedes-Benz, ele é o 916, Euro 6. Décima renovação de frota, a empresa Valtour Transportes e Turismo, da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está adquirindo a cinco unidades do Comil Campione e Vítios, 1.200, sobre, assim, contando, né? Com 42 poltronas. Os veículos vendem nos chassis Scania e Volvo, já nos padrões Euro 6. Galera, a potência dos motores, tanto da Scania quanto da Volvo, eu vou ficar devendo, mas eu acho que a da Scania deve ser aí o 370, e eu acredito que os Volvo devem ser o B340R, né? Alguma coisa do tipo aí, né? Décima primeira renovação de frota, a empresa Belos Montes Viagens e Turismo, com sede em Montes Claros, em Minas Gerais, está adquirindo a três unidades do Pará de G8800DD da Marco Polo. Os veículos são montados aí sobre o chassis Scania K500, 8x2 de 15 metros de comprimento. Os ônibus aí possuem capacidade para transportar 64 passageiros, sendo 12 poltronas leito no piso inferior, e 52 lugares com poltronas executivas no piso superior. Décima segunda renovação de frota, a empresa ITT Atibaia Transportes e Turismo, a cidade de Atibaia, em São Paulo, está adquirindo a unidades do Marco Polo Viajo 800, sobre o Chassi Mercedes-Benz, o F1721. Décima terceira renovação de frota, a empresa Araújo Transportes, com sede em São Luís do Maranhão, está adquirindo a mais oito unidades do Marco Polo Ideal 800, sobre o Chassi Mercedes-Benz, o F1721 BlueTec 6. E a última renovação de frota, pessoal, a empresa Xavier Tour, empresa sediada na cidade Turmalina, em Minas Gerais, está adquirindo a uma unidade do Marco Polo G8800DD, sobre o Chassi Scania K450, ou seja, de 15 metros. Eu quero agradecer a uma fonte por ter me enviado esse vídeo aí, esses vídeos... e aí e aí Vamos lá. Bom galera, então essas foram as inovações de hoje, para que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, e assim surgir mais informações sobre esses carros, ficaram pendentes algumas informações, a gente traz aí para vocês. Bom, vou indo nessa, um forte abraço, tamo junto, e o like é muito importante, então nos ajude aí com os comentários. Forte abraço, tamo junto, e eu fui galera.